Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu me chamo Alice e aqui no meu canal a gente faz muito artesanato e a gente já começou com os artesanatos de Páscoa e é muito importante pra mim que você comente aí embaixo se você tá gostando dos vídeos aqui do canal, tá bom gente? Então, hoje eu trouxe uma fofura aqui pra vocês, gente. Eu ia levar esse vídeo aqui pra área de membros, tá? Mas aí, gente, eu falei, ah não, eu vou compartilhar pra vocês terem esse molde aí que eu acho que vai ajudar muita gente a ganhar um dinheirinho nessa Páscoa, gente, que é um molde. Eu vou deixar ele aí embaixo na descrição do vídeo pra vocês que é um molde dessas coelhinhas fofas que você pode fazer. Olha só, gente, que bonitinhas essas coelhinhas. Depois eu vou pendurar elas aqui no meu cenário porque tá muito bonitinha, gente. Olha pra você fazer uma dessas aqui e colocar assim uma guirlanda, gente. Olha que lindo! Olha que contraste lindo o azul com o cor de abóbora, né? Das cenourinhas. Então, tudo aqui no canal você aprende, ó. Tem vídeo dessa guirlanda, tem cenourinhas que a gente já fez. E aí, gente, você vai brincar aí com a sua imaginação, com as coisas que você tem na sua casa. Gente, olha que linda! São muito bonitinhas, né? São uma gracinha, são bem delicadas. Gente, eu já confesso que eu tenho vontade de fazer outros artesanatos aqui no canal, trazer galinha pra gente fazer, fazer bonequinha. E aí, gente, os vídeos de coelhinho não vai parar por aqui, tá bom? Vai ter muitos vídeos ainda. E aí, se você quiser se tornar um membro do canal pra apoiar aqui o canal, né? Que assim você me ajuda a comprar aqui os materiais pra gente poder trabalhar, pra fazer vídeo, pra se divertir. Então, o vídeo de hoje vai ser esse. Então, vem comigo pro passo a passo. Assim, hoje eu não vou aparecer, gente. Por quê? Porque hoje é sábado, hoje eu quero ficar de pijama, só costurando, né? Se divertindo aqui com vocês. E, gente, nossa, hoje a gente vai montar umas coelhinhas aqui bem bonitinhas, bem delicadinhas. E bem fácil também a montagem dessas coelhinhas. Aí, pessoal, o que que aconteceu? Eu tinha uns retalhinhos aqui em casa, ó, que deu pra aproveitar e fazer aqui, ó, duas coelhinhas, né? Aí, no mercado, a gente tem disponível os tecidos pele de boneca. Olha que lindo esses dois tons aqui. E aí, eu vou aproveitar e fazer duas coelhinhas, tá? Então, eu já cortei aqui e a gente vai fazer a montagem delas juntinhas. A gente vai ter, então, o molde da perninha que eu risquei, gente, com um lápis, ó, né? E aqui eu vou cortar certinho nessa parte de cima. Vou costurar aqui tudo em volta, desvirar. E vou encher, gente, até só aqui, tá? Pra nossa bonequinha poder sentar. E eu tenho uma mania de chamar coelhinha de bonequinha, né? Mas é a coelhinha. O bracinho a gente vai costurar todinho. Volta. E na hora de desvirar, gente, a gente vai fazer um corte bem aqui, ó. Eu vou voltar com vocês pra gente desvirar esse bracinho juntas. Então, aqui nós vamos ter o molde da orelhinha. A orelhinha, gente, é só costurar daqui de cima, ó, faz a volta. Volta e desvira. A cabecinha, gente, ó, é este modelinho aqui, ó, tá vendo? Vocês vão deixar a abertura aqui embaixo, vai cortar reto aqui. E vai costurar aqui em volta, né? E depois desvirar e vai encher. Não precisa encher isso daqui, porque a gente vai jogar esse paninho lá pra dentro. Pra fazer o acabamento aqui no pescoço. Então, o corpinho a gente vai colocar assim, ó. E vai riscar daqui de baixo, faz a volta, vem até aqui em cima, deixa essa abertura aqui. E o pescocinho, gente, quanto mais vocês deixar ele firminho, vai ser melhor pra você conseguir segurar a cabeça aqui, tá? Se você quiser, pode até colocar um pouquinho mais de pano aqui, ó. Pra deixar mais compridinho ainda, pra ficar mais durinho ainda. Às vezes, eu gosto de colocar um pedacinho de feltro enrolado aqui, aqui dentro mesmo. Pra poder ficar bem firminho mesmo, tá? E agora, eu vou costurar tudo isso daqui e já vou voltar pra gente começar a fazer a montagem. Então, aqui o corpinho eu já fechei. Aqui pra perninha, o que que a gente vai fazer? A gente dobra bem pouquinho, gente, pra dentro. E a gente vai colocar aqui assim, ó, os pezinhos virados pra dentro. E vai dar aqui, ó, vários pontinhos. Você pode fazer caseado, você pode fazer o ponto invisível, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo, gente? Fica assim, ó. Fica bem legal, ó. Aqui, ó, eu fiz com o ponto invisível. Aqui, eu fiz com o ponto caseado, né? Ele fica mais amostra, mas também não tem problema. Ó, e vocês estão vendo aqui a perninha? Ela não tá muito cheia. Até aqui que a minha, gente, acabou subindo aqui a fibra, ó. E ficou um pouquinho cheia, ó. Mas já dá pra... Se a pessoa quiser colocar ela sentadinha, pode colocar assim. Pra fazer o bracinho, ó, a minha dica é... Você vai arrumar direitinho aqui, ó. Fiz um risquinho aqui, ó, de lápis. Pra mim, não se perder na hora de cortar esse pano. A gente vai puxar aqui, ó, soltar o pano de trás. Não pode cortar o pano de trás. E dou um pique aqui, ó. Um pique que eu vá conseguir desvirar e encher. E aí, o bracinho vai ficar assim, ó. Eu vou fechar aqui com o ponto invisível. Já a cabecinha tá cheia. O pescocinho, gente, ele fica murcho, tá? Vocês não vão encher o pescocinho. O paninho do pescoço, você vai empurrando aqui pra dentro, ó. Vai ajeitando ele bem lá pra dentro. O máximo que vocês conseguirem. E o que que você vai fazer? Vai embutir aqui o pescocinho. Olha que bonitinho. Coloca bem o pescocinho lá pra dentro, gente. Pra ficar uma coelhinha bem fofinha, ó. Pronto. Você fez assim. Você vai começar a fechar com o ponto invisível. Tudo aqui em volta, tá? Na frente e atrás. E aí, vai ficar assim, ó. As orelhinhas já estão costuradas e desviradas. Depois, se você quiser, você pode passar, né? Com o ferro pra desamassar. Porque a orelhinha aqui tá ficando mais amassadinha, ó. E aqui, gente, a mesma coisa da perninha. Só que você vai fazer o quê, ó? Aqui eu fiz errado, gente. Ó, coloquei a orelhinha virada pra dentro. Né? Então, aqui, ó. O bonitinho é deixar ela assim, ó. Viradinha pra fora. E aqui, pessoal, você também vai colocar a barrinha aqui pra dentro. O que que eu fiz, ó? Eu dobrei também um pouquinho aqui pra dentro. Pra esconder essa barrinha, né? Pra não ficar desfiando. Vem aqui, ó. E alinhava. Aí, continua. E junta a outra orelha. E alinhava junto. Quando você tiver as duas já alinhavadinhas juntas, você puxa. Coloca em cima aqui da cabeça, ó. Coloca aqui em cima da cabeça. E vai fechando com o ponto invisível também, tudo em volta, tá? Sem usar cola quente. Porque essa bonequinha aqui, ela é bem pequenininha. Não vai dar certo usar cola aqui, tá bom? Então, você venha fazendo ponto invisível. Eu escolhi esse tecido aqui, pele de boneca, pra gente poder brincar com o rostinho dela, né? Pra gente poder fazer expressões na coelhinha. Aí, eu vou montar aqui o corpinho. Essas partes aqui, tudo, gente. Aí, já já a gente vai fazer o rostinho. Pra fazer o vestidinho, ó. Você vai precisar, ó. De um tecido, eu peguei a largura de 33 centímetros. E a altura aqui, eu peguei por 13 de altura. Tá? Aqui, eu coloquei uma rendinha. Aqui na barra. Olha esse vestidinho aqui. Coloquei também uma rendinha, né? Um pouco mais acima também. Aqui, o tecido do tricoline, eu rasguei pra ele ficar desfiadinho, gente. Agora, o que que eu vou fazer, ó? Agora, eu vou vir aqui, ó. Costurar aqui. E aqui, na hora que a gente desvirar, a gente vai fazer o ponto chuleado, né? Que eu vou dobrar aqui a barrinha assim, ó. E vou fazer naquele ponto que a gente vai girando ele, puxa. E a gente vai formar o vestidinho. Aí, eu já vou voltar aqui pra gente continuar a montagem. Agora, eu vou pegar aqui um cordão de juta e vou amarrar aqui, gente, ó. Se você quiser diminuir o vestidinho, também você pode diminuir, se você achar que tá muito comprido. Agora, eu vou pegar um fio resistente. Aqui, eu tô alisando, gente, o fio de poliamida. Então, eu vou pegar um fio de poliamida. Então, eu vou pegar um fio de poliamida. Pessoal, então ficaram assim as bonequinhas. Vocês lembram que eu tava utilizando um tecido, né? De coraçãozinho. Vocês lembram que eu estava fazendo o vestidinho do tecido, gente? Esse tecido aqui era de malha. E aí, gente, que acabou não ficando bom, tá bom? Então, não usem, porque aqui, ó, fica um franzido muito grosso. Então, não fica bom. Ou então, tem que tentar fazer nesse outro modelinho aqui, que a gente pega um tecidinho um pouquinho menor e você costura a sainha toda franzida nele, né? E aí, vai dar esse tipo aqui de efeito assim, pra poder utilizar o tecido da malha, tá bom? Então, gente, pra não complicar muito, vamos deixar assim. Vamos fazer no tecido do tricoline mesmo, né? Então, aqui eu fui fazendo, gente, vários testes pra ver. Na hora que você for fazer a sua coelhinha, você vai ver que vai dar vontade de você fazer outras. E aí, você já vai inventando moda, vai brincando aí de costurar, né? Que já vai nascendo assim, uma diferente da outra. Então, gente, olha só que bonitinha, então, que fica. Essa daqui é a coelhinha com o tricoline só alinhavadinho aqui em cima. Olha só, amarrei aqui na cintura, né? E aí, gente, ela vai ficar assim, ó. Olha que lindinha. E aí, está uma mais lindinha que a outra, né? Então, é isso. Espero muito que você tenha gostado aqui dessa aula. Ah, não esqueça também de compartilhar o vídeo, se você gostou desse vídeo e acha que vai ajudar outras pessoas. Então, você compartilhe esse vídeo que você vai ajudar muito. Na próxima aula, eu trago outros modelos diferentes pra vocês. Espero muito que vocês ganhem bastante dinheirinho aí nessa Páscoa, né? Que venha ajudar vocês. Então, é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ah, lembrando que o molde está abaixo na descrição do vídeo. Tchau, gente!